Você sabe como é difícil ver a gente assim Eu sei que agora é impossível não pensar no fim Mas pensa em tudo que a gente já viveu Nos momentos felizes sou você Perdoa minha traição, não posso te perder Amor vai ser difícil ficar sem você Perdoa minha traição, não posso te perder Amor vai ser difícil ficar sem você Sem você Sem você Você sabe como é difícil ver a gente já viveu Ver a gente assim Eu sei que agora é impossível não pensar no fim Mas pensa em tudo que a gente já viveu Nos momentos felizes sou você Perdoa minha traição, não posso te perder Amor vai ser difícil ficar sem você Perdoa minha traição, não posso te perder Amor vai ser difícil ficar sem você Perdoa minha traição, não posso te perder Amor vai ser difícil ficar sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Amor vai ser difícil ficar sem você Amor vai ser difícil ficar sem você Amor vai ser difícil ficar sem você